As famílias de Manaus têm gastado cada uma 18 mil litros de água por mês neste verão. A concessionária tem incentivado a mudança de hábitos para evitar desperdícios. Seu Ronaldo ficou preocupado quando a conta de água chegou. O aumento ficou acima do que ele esperava. Mas com esse calor todo, economizar não tem sido fácil. Pelo contrário, o consumo de água dobrou. Para quem tinha um consumo de, em média, de R$ 127,00 na água, depois passou para R$ 253,00 e hoje eu vou pagar R$ 351,00, quer dizer, é um aumento abrupto mesmo, muito grande. Por causa do calor, o consumo de água aumentou 20% em Manaus. Cada família com cinco pessoas, em média, consumia 15 mil litros por mês. Essa quantidade saltou para 18 mil litros em setembro e outubro. A concessionária responsável diz ter reserva suficiente e não há risco de desabastecimento. O número de banhos aumenta significativamente e também a população utiliza muita água do sistema público para resfriar as áreas no entorno da sua residência. Então, até mesmo para as plantas, para diminuir a temperatura das paredes, do pátio. Muitas das vezes já teve casos de as pessoas colocarem até sistemas de irrigação nos seus telhados. Mesmo assim, a concessionária orienta os consumidores a evitarem o desperdício. O ideal é reutilizar a água do ar-condicionado, por exemplo, para molhar as plantas e da máquina de lavar para limpar os pátios e calçadas. O consumo de água mineral também tem crescido 20%. As grandes distribuidoras precisam renovar o estoque toda semana. Dona Neuza fez as contas e o lucro desse verão tem sido bom. Tem os funcionários, tem os motoqueiros, mas mesmo assim ainda precisa da nossa ajuda. A gente bota no carro, a gente leva, a gente tem que dar assistência para que o cliente não fique sem ser atendido. O preço do garrafão de 20 litros varia de R$ 3,50 a R$ 6,50 na capital. Na hora de comprar, o consumidor precisa ficar atento ao pH da água, que deve ficar entre 7 e 10, segundo a Organização Mundial de Saúde. Em Manaus, a quinta-feira deve ser de tempo encoberto, mínima de 26 e máxima de 35 graus. Em Tefé, Aquari e Parintins, amanhã também deve ser de tempo encoberto, mínima de 26 e máxima de 35 graus. Um incêndio destruiu o micro-ônibus escolar. Foi na Avenida Rio Negro, no Santo Agostinho. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo passava por uma manutenção no ar-condicionado quando o fogo começou. As causas ainda vão ser investigadas. Ninguém ficou ferido. 4 mil pés de maconha de origem colombiana foram apreendidos no Careiro Castanho. As informações sobre o caso com a repórter Priscila Gama. Marcela, essa apreensão foi no quilômetro 54 da BR-319, no município do Careiro Castanho, a 37 quilômetros de Manaus. Foram apreendidos cerca de 4 mil pés de maconha em uma plantação de 3 mil hectares. Segundo o secretário de Segurança Pública, essa foi a maior apreensão. Essa maconha, segundo as investigações da CAI, ela tem a procedência colombiana, né? E não é uma maconha igual àquelas que a gente está acostumado a erradicar aqui no território nacional. Então, assim, foi uma vitória expressiva das forças de ordem. Nós calculamos num cálculo bem por baixo, em torno de duas toneladas de droga foram tiradas de circulação. A operação iniciou na madrugada de hoje, contou com 20 policiais e só depois de duas horas eles conseguiram encontrar o local da plantação. Fizemos diversas buscas nos locais próximos, fizemos diversos sobrevoos e na madrugada de hoje conseguimos encontrar a localidade, que é de difícil acesso, foi muito difícil para chegar lá, tivemos que pegar a estrada, andar de rabeta e caminhar durante algumas horas para poder encontrar o local. A informação que a gente tem lá no local é de que o terreno foi arrendado, não era do proprietário, era arrendado. E a gente está tentando edificar ainda quem arrendou esse terreno. Só este ano foram cerca de nove toneladas de drogas apreendidas até hoje, quantidade maior que a somatória dos últimos seis anos. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Alunos da rede pública vão ser beneficiados com uma nova tecnologia, um notebook diferente dos convencionais, que deve ser usado nas escolas. A nova parceria deve implantar o Chromebook. O notebook vai sincronizar os conteúdos em diversos aplicativos. O Amazonas vai ser o primeiro estado a receber o produto. Os principais projetos agora é inserir o professor e inserir o aluno no uso da tecnologia através dos produtos que nós temos em parceria. Por exemplo, parece simples, mas a conta de e-mail, por exemplo, para os professores. Quando o professor tiver todas as contas de e-mails, a gente tem um mundo de possibilidades de compartilhamento, por exemplo. A ferramenta deve trazer diversos benefícios para os 450 mil alunos da rede estadual de ensino. Um deles é a possibilidade da realização de provas online de forma simultânea, na capital e no interior. Tudo isso em apenas um clique. A delegação do Google Education ainda fez uma visita ao Centro de Mídias da Seduc e depois realizou uma ação em uma comunidade de Manacapuru. Daqui a pouco, falsos médicos são presos no interior do estado. E ainda uma reportagem especial sobre o costume amazonense de dormir em rede. Já, já. E ainda uma reportagem especial sobre o costume